No dia a dia agitado de Adelaide Ferreira, surge uma outra estrela, Dusty Fleming. Ai, mas olha o meu cabelo. Don't worry about it, darling. Para cabelos cansados, Dusty recomenda. O novo shampoo Sumo Silica Mendoza e Mel restitui aos cabelos enfraquecidos a vida e a beleza naturais, deixando-os agradavelmente perfumados. Deixo no ar esta canção. Shampoo Sumo Silica Mendoza e Mel. Vida e beleza dos cabelos. Shampoo Sumo Silica Mendoza